E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontos aqui trazendo mais um vídeo de Drift, Speed Drift Esse maravilhoso jogo, galera, hoje é o último dia pra quem tá testando a beta E eu vim trazer aqui que eu com fim consegui pegar esse carro que parece um Camaro, mano Tá aqui ó, pra resgatar, depois de 7 dias de login, né? Eu vou conseguir ele, já resgatei esse aqui, ó, essa roupa muito bacana E vou resgatar agora essa... Nossa, tá alto o volume, mano, deixa eu tentar baixar aqui Mas se você ainda não fez seu pré-registro, corre e faz o seu pré-registro Para quando lançar a versão definitiva, você já tá ganhando muitos prêmios Muita coisa bacana, skin, inclusive tickets diamantes para o Free Fire, cara E sabia que você pode ganhar um ticket diamante para rodar lá a roleta do Free Fire Além, é claro, também de conseguir aquela skin do carro veloz lá do Free Fire, mano Então corre o link, tá aqui na descrição, clica nele, vai lá, digita o seu e-mail Faz login pelo Facebook e digita o seu e-mail do Free Fire Aquele número, quando você clica no seu perfil, tem aquele número embaixo, que é o seu e-mail Aí você copia o seu e-mail, tá? E cola lá e faz o login bonitinho lá, faz o pré-registro Que quando lançar, você faz o login pelo Facebook E na hora que você fizer o login no Facebook, no jogo definitivo Vai cair pra você a skin do carro veloz lá do Free Fire, mano Pensa, aquela skin que não voltou mais, né? E agora ela vai estar aí de graça pra você Só você fazer o pré-registro e jogar esse jogo aqui, que é muito da hora Mas se você mesmo assim ainda estiver querendo jogar, cara Eu vou deixar o link também do APK Puri É só que é a versão da Indonésia, tá? Então você, quando baixar ela e instalar Não faça login pelo Facebook Faça login pelo Guest ou por qualquer outra conta Menos o Facebook pra você registrar o seu no servidor brasileiro pelo Facebook, beleza? Mas vamos testar aqui esse carro aqui, vamos lá Eu vou pilotar ele, clicar aqui em pilotar, vamos ver se ele é top mesmo Ó, peguei ele aqui, beleza? Bora lá, aqui, mano, olha esse carrão velho, que da hora Muito da hora Será que tem como eu modificar ele aqui? Será que tem como eu já dar uma, digamos, uma tunada nele? Tem, ó, mano, e eu tenho... Ué, eu vou... Ele é classe B, cara Ele é quase um classe A, mano As classes do carro aqui são divididas assim A, B, C e D, tá? Quanto mais veloz, mais top for o carro A sua classe vai subindo ou diminuindo Beleza, bora lá Deixa eu dar uma modificada aqui nele Vou dar um up aqui no motor dele Ainda tenho mais 1.600 Vou dar duas Vou mudar três Vou pôr quatro mods aqui no carro Não vou pôr todo ele, 100% Até porque eu também não poderia gastar tudo aqui, né? Então vamos pôr mais um aqui Mais uma transmissão Vamos pôr uma turbina Pra ele dar aquela potência na largada Vamos lá arregaçar aqui a turbina Dar mais uma turbina Vou pôr um tanque de N2 Que é o nitro Vamos pôr mais um nitro aqui também Mais um tanque de nitro Mais outro E eu acho que acabou agora Vou pôr aqui o combustível Acho que ainda dá um aqui Beleza, acabou mesmo o E10 Beleza, deu uma tunadinha básica nele aqui E que carro bonito, hein, cara? Deixa eu voltar pra cá Deixa eu voltar Tudo isso, galera Vai estar disponível pra você na versão final Quando sair Conforme você for jogando E passando de fases Aumentando o seu nível Você vai poder fazer tudo isso Que eu tô fazendo aqui, mano Que é ganhando essas coisas Resgatando Colocando skin de carro Skin de roupa Deu muito da hora Lembra que eu tô jogando no computador Cara, no computador Eu não tenho tanta prática Como eu tenho no celular, mano No celular eu jogo um pouquinho melhor Só que eu não consigo falar Gravando Que eu vou me atrapalhando Bora lá Vamos fazer uma corrida rápida aqui Não tem ninguém Vamos esperar aparecer alguém aqui Mais estiloso aí Ó, maluco Caraca, só carrão, hein Vamos lá Vamos ver se eu faço a largada boa Ih, já Apertei cedo demais, mano Os caras já abriram ali na frente Opa Vamos fazer um drift aqui Olha, mano O carro é bom, hein O carro é bonzinho, cara Tem um controle legal Opa Levando em conta que eu tô usando aqui no computador E no computador eu não sou tão bom assim Eu sou meio ruim porque eu uso o mouse Pra apertar ali o turbo, o drift Aí ele Nossa, virei pro lado errado O que foi isso, cara? Ai, que burro Dá zero pra ele Como que eu errei desse jeito? Meu Deus do céu Que vacilo Eu acho que eu ainda tô com sono, véi Só pode Eu acordei dar agora Ah, de novo Pessoal, vou parar de falar aqui Vou só jogar Depois a gente conversa aí E eu dou Dou meu veredito sobre o carro Senão eu não vou conseguir jogar nada aqui, mano É verdade Quer dizer, às vezes não Nossa, não apertei o botão de freio De drift Tá feio, véi Tá complicado Ai, errei o atalho Minha nossa senhora Tá muito ruim de controlar Ficar em segundo Ah, em último agora Depois dessa daí Eu vou ficar em último Em segundo É, segundo, mano Valeu O carrinho é bom, véi Gostei do carrinho Pelo jeito Só que ainda Como eu falei, né Eu tô jogando no computador E é difícil Mas depois eu vou dar uma treinada no celular E aí eu vou fazer uma Gameplay bem bacana aqui Daqui pra tarde Que hoje é o último dia, né Tá aí o pódio, galera É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou já deixa um like Comenta aqui embaixo Se você já fez seu pré-registro Lembrando Na hora que você faz o pré-registro Você ganha na hora O ticket diamante Lá na sua conta do Free Fire A skin do carro Você só vai ganhar ela Quando lançar o jogo E você fizer login pelo Facebook Só que você tem que ficar bem atento A página do Facebook Do Speed Drift Que tá aqui na descrição Vai lá e segue a página Curte a página Porque quando lançar Vão ser algumas pessoas Acho que se eu não me engano Acho que de 500 A 700 pessoas Que vão tá ganhando Tá A skin do super carro Então você tem que ficar bem atento Sempre entrando lá na página Vendo as novidades Curtindo Interagindo lá Bacana, beleza? E o link pra você baixar A versão da Indonésia Do Speed Drift Que também vai tá aqui embaixo Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui!